Saga de Gêmeos de Sapuri, possivelmente o próximo banner aqui do servidor global E eu gostaria de preparar vocês sobre o lançamento dele também Dicas, onde ele brilha, onde ele vai ter aí as suas dificuldades em gameplay Pra quando você pegar ou enfrentar o Saga de Sapuri Você ter algumas estratégias ou menos no Bisse para enfrentá-lo ou usá-lo Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NEM Se tem que ser awake, porque neste vídeo, além de falar disso tudo, de dicas, upskill também Será que ele vai ser caro? Será que ele tem alguma alternativa mais barata? Você terá 5 motivos para investir nele Fechou? Então sejam todos bem-vindos E não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição Se você é novo por aqui e está conhecendo aí o Saga de Sapuri também Porque eu espero te dar muitas informações que eu consegui coletar aí Nesse mais ou menos um mês que eu já tenho aí de pesquisas do Saga de Sapuri pra vocês Então um compilado aí de informações E agora trazendo também com a sua versão PT-BR Antes que a gente apresente mais o Saga de Sapuri Vamos falar aqui dos seus status, né? Pra vocês saberem do que ele é capaz Então ele tem uma velocidade legal, né? Aqui não dá pra saber a velocidade real dele, né? Porque tá aqui Duelos Sagrados Mas ele tem destaque aí, dano, né? Que é o seu ataque, cósmico e a sua velocidade E a gente percebe também que ele é um personagem bem papel Com PVA e ambas defesas B Se tornando um personagem bastante vulnerável Embora ele tenha ali um pouquinho de geração de sobrevivência, né? Pra ele não ser um alvo tão fácil de ser eliminado Que a gente vai falar também nesse vídeo Mas saiba que ele é um personagem também um pouco papel, tá? Então, agora sim, vamos conhecer o primeiro motivo para investir no Saga de Sapuri Dimensão dos Mortos Então, o Saga de Sapuri tem a outra dimensão Mundo dos Mortos Que é o plano que ele ativa Mas é uma mecânica de plano bem diferente Do que já temos aí da Artemis, da Atena, do Hypnos, né? Que você ativa, dura duas, três rodadas Lá da Sasha também O plano dele, ele ativa e ele tem Acúmulos Que tem aí de 5 a 12 Dependendo aí do level De level 1 a level 5, tá? E ele, toda vez que o inimigo jogar Ele vai ter aí também a perda desses acúmulos Então, quanto mais inimigo tem Ou mais ações o inimigo tiver Ele vai ter aí redução desses acúmulos, beleza? Então, no início da luta é mais difícil, né? Segurar esses acúmulos Mas depois, talvez, você fique a luta inteira Sem ativar outro plano, né? Igual tem a Atena, igual tem a Artemis Que tem que ficar reativando o plano Dependendo da situação que você vai enfrentar Ele não ativa o plano novamente Ele só vai reativar Caso esses acúmulos zerem E aí você tem que ativar Porque ele aplica um tanto de efeito No campo passivamente Embora ele tenha 4 habilidades ativas Ele tem vários efeitos passivos Que vão permanecer durante a luta Só porque o plano está ativado, beleza? Então vamos conhecer aqui O que que ele é capaz Então, você conseguiu ativar o plano Custou aí 1 de energia O que que ele vai fazer Do quanto o plano dele tiver No campo do inimigo Que o plano fica ativado No campo do inimigo também Ele vai nerfar os inimigos Ele vai reduzir aí No level máximo 15% De ambos os ataques Então vai nerfar o dano Vai nerfar a cura do inimigo Desde que seja com o multiplicador de ataque Se eu não me engano Ela multiplica com O valor do PV dela Então se eu não estou diminuindo o PV Enfim, não vai ter diferença Então todos que tem multiplicadores De dano com ataque Vai ser nerfado Ah, o Alône O Aldeba Divino Uma Percephora Que tem maiores bônus Com PV Talvez não nerfe tanto assim, tá? Mas só pra vocês terem como referência Aí Além disso Ele também vai reduzir A velocidade Em 5% É pouca coisa? É pouca coisa Mas talvez Pode ser Em algumas lutas Ah, eu estou ali Por exemplo Deixa eu pensar aqui Num personagem Que muitos usam Iguais Ah, vai um Thanatos Por exemplo Ah, o meu Thanatos Ele é todo duplo speed O meu inimigo Também é todo duplo speed Tá com a mesma set de cosmos Do que eu Mas meu inimigo Tem 2SS A mais do que eu Então ele tem mais speed Então talvez Esse 5% Faça com que o seu Thanatos Jogue primeiro Possa marcar O Thanatos do inimigo primeiro Assim, seu olho estourando Saca? Então vai ter momentos oportunos Quanto a isso Para você Furar a fila De algum personagem Que tem uma speed Muito próxima De você Principalmente pra personagens Espelhos, né? Que ficam aí Com as speeds Bem pareadas também Mas outros personagens Que tem uma speed Bem parecida também Tá certo? E também Ele tem um efeito adicional Que todo o dano Causado nos inimigos Ele vai transferir Parte daquele dano Em todos os inimigos Se tornando dano passivo É mais ou menos A vibe de, sei lá Thanatos Dando um ataque em ar Causando dano O Yorga Divino Colocando seus selos Lá de geladura E aplicando dano Passivamente Você não precisa Tá jogando Tá fora da ação O Saga Sapul Tá causando dano E isso é o que? Muito bom Mesmo que ele seja controlado Ele tá jogando Ele tá causando dano Isso é fantástico Na outra dimensão Do Saga Sapul Isso vai fazer com que O seu time Cause mais dano Também Mesmo que Sei lá O Thanatos O ataque em área Bateu 30 mil Mas ele vai bater ali Vai bater o que ali? 30 mil Vai bater mais 3 mil adicional Em todo o mundo E vai se tornar Um dano aí Bem Sim Mais interessante Principalmente Contra atacante em área A abate 150 mil Em 1 Ou 30 mil Em 6 Os 30 mil Em 6 É 180 mil Então o dano Que ele vai causar Para atacantes Em área Por exemplo É mais interessante Também Nessa perspectiva Tá Então ele combina Demais com atacantes Em área Ou atacantes Que fazem Vários ataques Eu vou dar alguns exemplos Pra vocês Ainda nesse vídeo Tá Mas saiba que então Ativou outro plano Nerfou inimigo Ataque Velocidade E vai aumentar o dano Da sua equipe inteira Quanto mais dano Sua equipe causar Mais dano O Sagsapuri Vai causar Passivamente Sendo controlado Ou não Isso aí é fantástico Agora vamos conhecer O segundo motivo Para investir No Sagsapuri Versão DPS Então se você quer investir No Sagsapuri Prioridade Que eu recomendo Aqui pra vocês Mas no finalzinho Do vídeo Eu vou falar sobre Umas 5 ou 6 builds De upskill Aqui do Sagsapuri É essa daqui Porque Como eu disse pra vocês A outra dimensão É muito importante Tem a quantidade de acúmulos Pra ele não ter que Ficar reativando o plano Tem o nerf Dos inimigos De status E ainda do dano Adicional Com o Sagsapuri Do aplicatório É muito efeito Que ele vai ter Então essa skill É a prioridade Aí temos o motivo 2 E o motivo 3 Que agora a gente vai falar Do motivo 2 Que é o DPS O DPS dele Tá na explosão galástica Que é sua skill 4 De custo 2 Que é uma skill Primeira skill 4 Ativa Que temos aqui No game O que ele vai fazer Ele vai dar 6 ataques Aleatórios É como se fosse Um Hadamank É como se fosse Um Afrodite Um ataque em área Igual a gente viu No servidor de teste Achava que era ataque em área Mas é ataque aleatório De ele Por isso que tem um multiplicador De dano bem alto Então cada hit 200% Podendo repetir Em algum inimigo E ele também Vai restaurar Dois acúmulos De energia Dimensional Toda vez que ele usar Essa habilidade Tá certo? E se o inimigo Estiver na outra dimensão Quando o Saga Der seu golpe Final da explosão galáctica Ele também vai lançar Automaticamente Uma nova explosão galáctica Sem custo Então se você usar O ataque básico Usar skill 2 E é isso Ele vai também Usar essa skill Aqui também Até mesmo Essa skill aqui Ele vai usar Uma de graça Desde que o plano Dele esteja ativo Se ele tiver Já com o plano Dele ativo Usar essa skill Ele vai usar Duas vezes também Então muito da hora O nosso amigão Do Saga Sapuri Usar um ataque extra E aí ele vai fazer Tipo assim Podendo chegar Que aqui é 200% Porque vai aumentando O multiplicador de dano Conforme vai subindo O level também E a quantidade De ataques extras Que ele vai dar Que toda vez Que ele usar Essa skill aqui Ativamente Ele vai ganhar Mais um hit Então usou Na rodada 2 Por exemplo Ele na rodada 3 Vai dar 7 hits Usou essa skill De novo Na rodada 3 Na rodada 4 Ele vai dar 8 hits Então E se ele tiver Com outro plano Ele vai usar 2 vezes Então 8 hits Vai dar 16 hits É muito dano Uma vantagem Também Dessa skill aqui É que ele tem Como menos inimigo Mais dano Ele vai causar Porque ele vai repetir Mais hits No mesmo inimigo Então pra quem já Manja a vibe aí Do Afrodite E do Radaman Que sabe que Quanto menos inimigos tem Mais dano Ele vai causar Que ele vai repetir Mais vezes O dano No mesmo álbum Então No final de luta O Saga Sapuri Tá em campo Ele vai causar Muito dano Não deu pra testar Isso no PVE Mas eu acho Que isso no PVE Pode ser interessante Vale a pena Fazer alguns testes Se tiver algum teste Bem relevante Aí de Dano de boss E tal Eu posso trazer Vídeo aqui Pra vocês também Mas no PVE Também ele vai ser interessante Por causa disso Tá Principalmente Sei lá Se tá subindo Titã Por exemplo Que é só 3 inimigos Vai causar muito dano No Titã Então é muito interessante Essa skill aqui também Ele começa Podendo dar Cadê que ataque 4 packs Tá vendo Com 120 Restaurar 1 Como de energia Até no máximo 8 Hicks E aqui ele começa Com 6 ataques No level 5 Podendo chegar até 10 Hicks No level máximo Tá certo Então essa aí É a nossa skill Do Saga De gêmeos Sapuri E agora vamos Para o motivo Número 3 Sapuri controle Então chegando aqui No motivo número 3 Ele também De sua versão controle Então ele é um DPS E controle E se eu não me engano O dano junto com o Neiros Ele vai ser Os únicos controles Que realmente tem muito dano Tem um Yoga Divino Mas o dano Não é tão grandes coisas Assim pelo menos Eu nunca vi um Yoga Divino Despertado causando Grandes danos Mas o Ayakos O Kambos Não tem um dano Tão próximo Igual é o Saga Sapuri Igual é o Neiros Hoje Os controles Que tem maior dano No game E você pode Só que aqui é opcional O Neiros Ele controla Causando dano em área Aqui não Ele ou controla Ou ele causa dano Mas ele pode controlar E causar dano Como eu disse para vocês Está com o plano ativo Usou o skill 2 Ele vai usar Gratuitamente Uma skill 4 de bônus Desde que o plano esteja ativo Então aqui É a mesma O mesmo debuff Que o grande mestre aplica Que faz com que os inimigos Sob confusão Ataquem seus próprios aliados E se eles tiverem energia Inclusive eles vão usar As habilidades mais fortes dele Como se estivessem jogando No automático mesmo Segue essa estratégia Então no caso aqui Ele a confusão dura Por duas rodadas Não tem o cool time Como a gente pode ver aqui Igual tem o grande mestre Isso deixa bastante roubado Porque você pode inclusive Usar duplo turno Luna Shun M&M Que eu pretendo usar Aí também Algumas builds Se der certo Trago o corte da lab Aqui para vocês De luna principalmente Que fica com o custo de energia Ainda menor Usando duplo Satã imperial Nos inimigos E quando ele está Com a outra dimensão Ativa Ele ainda vai ganhar Bônus de acerto de status Tornando um acerto de status Deveras interessante Conforme você vai subir No level dessa skill Ele vai aumentando Aí também O seu dano E também O seu acerto de status Porém Eu recomendo o mínimo Se você gostou Dessa estratégia de confusão dele Um nível 3 Porque ele vai reduzir O custo de energia Para 2 Porque essa habilidade Ela custa 3 Se você estiver no level 1 E no level 2 Beleza? No level 3 Ela já cai para o custo 2 E é isso No level 4 Não aumenta tanto assim O acerto de status Mas no level 5 Já pula de 5% Para 10% O bônus de acerto de status Por up skill Mas no level 4 Eu não acho Talvez não investisse Se eu não estivesse com a meta De deixar no level 5 Tá certo? E essa aí é a dica Dá para você usar duplo turno Dá para você usar Estrategicamente Para anular algum inimigo Ah Eu usava muito No sukiyo Por exemplo Sukiyo ficar atacando Os próprios aliados Isso aí é bem da hora Lembrando que isso aqui Funciona somente Para ataques ativos Ataques passivos Não funcionam Então se você aplica no ternatus Ternatus dá ataque em área Ele vai acertar o seu Só no ataque ativo dele Que ele vai acertar Os próprios aliados Que pelo menos Os testes que eu fiz Foram isso Que eu me lembro Agora indo para o motivo Número 4 Acúmulos De acúmulos Então o ataque básico dele É uma habilidade Que eu não vejo Muitos jogadores usando Só se Sei lá Não tem energia Mas é muito difícil Hoje em dia Jogar sem energia Porque temos doco divino Que quase sempre tem aí Atena Enfim Mas vai vir um custo 3 Aí mês que vem Mas no caso Se o Saksapuri Ele tiver no level 3 A partir do level 3 Ele com seu ataque básico Ele vai ganhar acúmulo De energia dimensional Para o plano dele não acabar E no level 5 Ele vai ganhar 2 acúmulos Isso aqui é interessante Se você usa a build de Artemis Que eu não acho Que vai ser tão interessante Artemis Shummm Você dá um ataque básico E depois você pode usar A skill 2 ou a skill 4 Porque ele também vai ganhar Bônus de acerto de status Para a confusão dele Então ele atacou Ele vai ganhar Bônus de acerto de status Para usar a sua skill 2 Então caso você queira Usar uma build de confusão É interessante Upar essa habilidade aqui Mas se você está querendo Economizar livros Testa aí o seu Saksapuri E vê se você está Realmente usando O ataque básico Se vai valer a pena Você gastar livros No ataque básico dele ou não No meus planos Eu não pretendo Upar o ataque básico dele Mas E mesmo eu querendo Uma build de confusão Como eu já disse para vocês Mas nos meus planos Eu ainda vou avaliar Eu acho que vou Eu acho que vou Mas eu vou Eu acho que vou deixar O meu aqui 3, 3, 5, 4 Vou refletir sobre Mas vocês vão comentando aí Dá um pause Como vocês pretendem Deixar o seu Saksapuri Agora vamos para o último motivo Nesse vídeo O motivo número 5 Dicas de Gameplay Então Eu vou mostrar aqui Algumas estratégias de Gameplay Para vocês Então Essa primeira build aqui Avaliando ela Temos personagens aqui Que causam dano passivamente Igual o Yoga Temos a Athena Que dá um ataque em área Só que é interessante Se ele jogasse primeiro Mas temos o Ipnus Que causa dano constante Assim Fazendo com que Ele cause bastante dano O Alone Eu já não acho Tão interessante Nessa build aqui Por exemplo Ou poderia substituir Talvez por um Tanatos Né? O Tanatos tem um ataque em área Então ficaria ainda Mais interessante Pegando essa outra build aqui Temos aqui O Ogseus Que pode dar o seu ataque Que bate aí no chão Temos o Obaf Que vai nefar bastante O ataque do inimigo Junto com o potencializador Também do Saks De mais 15% Temos o Ayori Que tem um dano Muito bom, né? Que vai potencializar demais O dano do Saksapuri E temos o Kano Que é aquele DPS Mito de sempre Ele é razoável O Kano Porque ele começa Atacando aí Apenas um alvo Mas depois que ele Começa a atacar Três alvos Aí o dano extra Que o Saksapuri Vai causar É muito bom Os irmãos aqui Vão combinar Lá no final da luta Afinal de contas O Saksapuri No final da luta Ele começa a repetir Mais dano nos inimigos Fazendo com que Aumenta bastante O dano Naquele alvo Então é uma combinação Até o Kano Outro exemplo aqui É de build de tapinha Mas é que Além do tapinha Que causa muito dano Conforme vários personagens Mas temos o Debo Divino Que é um personagem Que ataca passivamente Xun Divino Xuriu Divino Supox Que causam dano São muito bons Para jogar com o Saksapuri Porque ele vai potencializar O dano desses Supox Atacando sem área Xuriu Divino Arayashiki Por exemplo O Nerd Quando ele começa A dar ataque em área Então Afrodite Que é Múltiplos alvos Dá muito dano Essa galera Quanto mais dano eles causam Melhor É para o Saksapuri Porque ele vai causar Muito mais dano Passivamente Então tente evitar Personagens que não causam dano Ao invés de colocar Masaori Coloca um Hipnos Porque o Hipnos Vai causar um dano Por exemplo Ao invés de colocar Por exemplo O Ayakos Com Xun Coloca um Camus O Camus Ele vai causar Um dano em área Tá sacando o espírito da coisa? A vibe Para você potencializar Os efeitos do Saksapuri É essa Não quer dizer que Ah mas eu curto mais o Ayakos Eu vou trocar pelo Camus Não Você curte a vibe do Ayakos Joga com o Ayakos Mas Se você colocar Uma build de gelo Colocar o Xun M&M E o Ayakos Pelo Dual Camus Esse Camus aqui Vai causar muito mais dano Quer dizer Vai fazer com que o Saksapuri Cause mais dano na luta Porque o Camus É um atacante em área Então essa aí É a lógica Para você potencializar O dano Do nosso Saksapuri Então essas aí Foram as principais dicas Que eu posso passar Para vocês Que eu lembrei aqui Do Saksapuri Se você tem mais Algum ponto positivo Deixe aí nos comentários Porque agora Nós vamos falar Das desvantagens Do Saksapuri Como eu já disse No início do vídeo Ele tem os status Bem ruim Tá Aí outra coisa Que eu esqueci De citar aqui também Que quando Uma coisa que eu esqueci De citar aqui Que esse efeito aqui Se o escudo estiver ativo Se o escudo estiver ativo Depois da ação Da unidade mencionada Sua técnica de absorção De dano diminui em 100% Eu testei contra o Shiryu divino Não vi diferença Estava Sei lá O dano Estava Usa dano no PV Como se fosse A Artemis Da build caça Que ela pula O shield do inimigo Não consegui ver visualmente Nos meus testes E outro detalhe Aqui também É que quando ele está No outro plano Ele vai ter redução De dano 30% No level máximo De dano físico E dano cósmico Isso aqui Dá uma sobrevivência maior Para o Saga Sapuri Então Ele é um personagem Muito papel No início da luta Pelos seus atributos Tá certo Então antes de ativar O plano dele Ah tem o Artemis Todo mundo socando O Saga Sapuri Que está geral Mais rápido Ele vai ser um personagem Bem mais vulnerável Também Tá certo E se Sei lá Tem um cano Com o doco Pode Esses combos Insuportáveis Assim Pode facilitar Bastante Que seu Saga Sapuri Vai embora Também Em contrapartida Ele tem essa Para dar maior Sobrevivência Para ele Ele tem essa redução De dano Só com o plano Ativo E ele também Tem um roubo De vida Que ele usa Na sua Skill 4 Que aí ele ganha Se você ainda Cosma ele com roubo De vida Ele vai Recuperar Até uma boa Quantidade de vida Parece o Orfeu Que fica toda hora Recuperando vida Se você Fica com a vida No talo Se você parar De atacar o Orfeu Se você parar De atacar o Saga Ele também Vai ficar Com muita vida Se você Cosma ele com Muito roubo De vida Ele vai Ficar Com a vida Dele quase Sempre no talo Também Na ação Dele Então É isso Ele é papel Mas ele consegue Recuperar a vida Até que fácil Desde que ele Consiga utilizar A Skill 4 E eles O M.M. No meta No meta O confusão Pode ser purificada Então Eu recomendo Vocês banirem O Shun Se vocês querem Jogar de confusão E tal Ou eliminar o Shun Para depois jogar Gastar esse skill Aqui Que dá para ser Purificado Atualmente O único Meta mesmo De purificador É o Shun Né? Araashiki Shun divino Quase ninguém Usa Mas tem que tomar Cuidado Na hora que aparecer Mas tem que tomar Mais cuidado É com o Shun M.M. Que deixa aí Bastante desmotivado A usar O Satã Imperial Também Principalmente Se você joga Muito com o Shun M.M. Aí não vai dar Para banir O Shun M.M. Né? E por finalizar Aqui Né? Um cauter Que tem que dar Outra dimensão São os Multiplizações E invocadores Que inclusive Teremos aí Nas próximas semanas O Verônica Né? Que ele também É um invocador Não sei se ele Vai se tornar Meta também Né? Mas enfim É só dando Ele como exemplo As invocações Faz com que Conta menos uma Outra dimensão Aqui Então o Isaac De Kraken Por exemplo Um MDM Né? Artemis Com a build de brilho Dando várias Ações Para sua equipe Um Milo Divino Jogando aí Seis vezes Por rodada Acaba Com o Saga de Gêmeos Fazendo com que Ele tem que ficar Reativando A outra dimensão E assim Você não podendo usar A skill 2 dele Ou usando o duplo Ataque 4 dele Por rodada Né? Toda hora ele vai ficar Só ativando o plano E usando uma skill 4 Ativa o plano Uma skill 4 Diminuindo bastante O DPS dele Então contra esses Tipos de inimigos Também O Saga de Gêmeos Ele vai ficar Mais fraco Se ele ficar Toda hora Reativando Esse plano aqui Beleza? E essas aí foram As vantagens Que eu pensei Até o momento Até agora Que eu gravei Esse vídeo Se vocês tem Se vocês tem Mais alguma desvantagem Dá um pause Comenta aí Porque agora Nós vamos falar Sobre build De Cosmo Como eu já Apresentei Nesse vídeo O nosso amigo Saxapuri Ele tem até Duas estratégias De gameplay Tem a build DPS E a build Controle E obviamente A mista Que é a mistura Dos dois Então falando Da build DPS Que é a principal Build Que os jogadores Devem jogar E a que eu vejo Também Muito pelo fato De um MM Desmotivar bastante A build Controle Da galera Então a build DPS É básico Speed É muito importante Porque ele tem Que ativar o plano Como eu já mostrei Para vocês Ele fica tipo Uma tichica Em campo Se ele não tiver Ativado o plano Então o speed É muito importante Speed Forever Para ele Para ele ativar O plano O mais rápido possível Aumentar a sua Sobrevivência Também Com a resistência A dano Depois disso Você vai Build básica Ataque cósmico E dano cósmico Então a gente pode Sugerir aqui Então para vocês Um cântico de dragão Que tem perfuração Hoje é uma Das melhores opções Mas Como o speed É bem importante Você olha aí O que você tem De speed Para você deixar O seu Saxapuri Mais rápido Referente ao lunar Não tem muito O que dizer Seria interessante Se você Focasse aqui Nesses que tem Speed Como sub-atributo Mas se você não tem Dual speed E tal Foca o que você tem Dual speed Mas além desses Que tem speed Como base Também Uma expressão espiritual Hoje está bem Bem hypada No meta Contra dano cósmico E também temos Contra dano físico Também Aquele outro Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aquele que dá Do É o Esqueci o nome Agora Vou ficar procurando Aqui não Que é como se fosse Impressão espiritual Porém para dano físico Aqui a cruz Impressão espiritual E cruz São os melhores Cosmos defensivos Hoje Tirando os de speed E estrela Você vai De preferência Lua nova Ou beija flor Depende Lua nova Você está desesperado Por speed De beija flor Para diminuir speed E aumentar um pouquinho Do seu dps Referente ao cosmo lendário Também É a mesma vibe Eu vejo muitos jogadores Usando mais Excel e terra O favorito Dos jogadores Que querem Uma build speed Para dano Não vejo Outro build De cosmo Para ele Agora Build de speed Seria mais isso mesmo Agora A build de controle É um pouquinho Diferente Mas quase a mesma coisa A única diferença É que Você vai Priorizar speed Eu acho que é muito importante Speed também Porém Ao invés de focar Em dano Você vai focar Em acerto de status Depois do acerto de status Eu recomendo Também Vocês colocarem O dano Porque mesmo Ele usando a confusão Ele ainda vai usar O seu ataque 4 Que vai causar dano No inimigo Também A menos que você Não up a skill 4 Você não up a skill 4 Aí você pode usar Uma build somente De pv Defesa E Cosmos Para tankar Tá certo? Então Aqui não temos Nada de acerto de status Você pegaria aí Os cosmos Que você tem aí Com bastante acerto de status Para você refinar Com speed Aqui Óbvio Seria o Jadeite A melhor opção De cosmo Para Você colocar nele Ah Mas eu não tenho Jadeite Com duplo speed Vai um seia Com duplo speed Tá certo? Um dente de leão Voador Com duplo speed Também Seria aí Algumas opções viáveis Aqui Nós temos O águia Escarlate Que é a versão Com speed Ah Mas eu gostaria De fazer Ele com a build Tank De show mm Com fux Aí você tira speed Foca aí Acerto de status Coloca aí Uma carta Ou um lotus Nele Que vida segue Se você quiser Usar uma estratégia Que eu não vejo Jogadores usando Que é a build Lenta Com ele Que você aí Ah Eu não tenho Muito speed Sou mono speed Então vou deixar ele lento Vou fazer uma build De k-inche Um mm Por exemplo E aí eu coloco Uma fúcsia nele Para ele ficar Tankudo Dá para você utilizar Também Aí você já Prepara assim Ah Confusão vai ser Mais para Rodada 2 Tá certo? E no lendário Né Se você não O país que o 4 Você coloca Cosmos de Suporte mesmo Né Tipo fúcsia Tipo mandala Para aumentar A velocidade Por exemplo Fica aí Bem eclético Nesse quesito Aqui Dente de dragão Né E enfim Ou até mesmo Cosmos de debuff Já que ele acerta Vários alvos Né Desacelerador É fogo de sangue E jacinto Também Então É bem eclético Assim Depende do que você Vai querer Ou você pode usar Uma build mista Né Que aí A build mista Focaria Velocidade De dano E depois Acerto de status Já que a gente Vai usar mais Como dps Do que Como controle Né Como satã imperial Mas Eu quero brincar Hoje De dupla De luna Com chum Dando somente Altas confusão Aí você pode Fazer Alguma versão De Velocidade Acerca status E dano Beleza Uma velocidade É muito importante A menos Que você queira Usar a estratégia Dele lentinho Tá certo E agora Nós vamos Pro último tópico Desse vídeo Né Que a gente Tá falando Pra caramba Que é Os upskills Temos vários Upskills De quatro Até Sei lá Vinte e seis Livros Que a gente Vai falar Aqui Então antes Que eu comece A falar Desses vários Sets De upskills Dele Não se esqueça De deixar Aquele moral Com seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar E eu vou deixar A gameplay De duelos galácticos Do Saki Sapuri Já adiantando Que o vídeo Já ficou muito longo Se vocês ainda Não viram Eu vou deixar Nos caras O vídeo dele Eu testando Ele nos duelos Sagrados E eu vou deixar Também Ele nos duelos Galácticos Fechou Hoje de manhã Também saiu O vídeo Do Manigold Que é o próximo Personagem Se você ainda Tá em dúvida Ah será que é Saki Sapuri Será que é Manigold Dá uma conferida Do Manigold Nos duelos galácticos E o próximo vídeo Vai ser Manigold E Saki Sapuri O que que eu acho De interessante Em cada um Se você tem alguma dúvida Eu gostaria de explanar Mais sobre a diferença Dos personagens É o próximo vídeo Se você já tá vendo Esse vídeo No domingo à tarde Ou a partir Do domingo à tarde Se eu lembrar Eu vou deixar Nos cards O vídeo Do Manigold Versus Saki Sapuri Fechou Então vamos pro último tópico O Zipskill A versão mais barata Que você poderia ter De um Saki Sapuri Pra brincar É de confusão Confusão Como que seria Essa build 1, 4, 2, 1 Pronto Você só vai ter O custo 2 E você só vai usar Confusão Toda rodada Confusão 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 E essa build Eu não tenho livro Eu não quero gastar livro Nele Mas vou brincar Com ele assim É isso Não tem muito o que fazer Ele não vai ser DPS Tá É só mesmo usar Skill 2 E skill 2 E skill 2 Sabe Aquele personagem Só usa uma skill É tipo Jog Divino Só usa skill 3 Skill 3 Skill 3 Vai ser o Saki Sapuri E seria isso Forever no speed Aceita o status E ignora dano E seria isso Agora O mínimo O que eu recomendo Pra vocês começarem A brincar De Saki Sapuri 1, 1 5, 1 Mais 1 Pra ativar o oitavo sentido Essa skill aqui É muito importante No level 5 Por causa do tanto De efeito Que ele dá Ah Nele Mas eu não tenho 10 livros Ah deixa 4 então Tá 1, 1 1, 3 4, 1 1, 1, 4, 3 Por exemplo Só pra você Aumentar o dano Dele aqui Ou 1, 1, 4, 2 Mas isso aqui A meta é Deixar nível 5 É o mínimo Que eu recomendo Pro seu Saki Ficar mais eficiente Ah eu deixei No máximo 3 Mas tem que deixar Nível 5 E é isso Tá E continuando Então esse aqui Seria build 11 livros Pra você usar O oitavo sentido E aplicar todos os efeitos Ele não vai ter o controle Tão legal Ele não vai ter aqui Um dano tão legal Mas ele vai aplicar Todos os debuffs dele Ele vai conseguir Causar o dano passivo Dele em todos os inimigos Então ele vai Jogar Assim passivamente Ótimo Aqui é ele jogar passivamente Pode estar controlado Desde que o plano Seja ativado Óbvio Ele vai jogar legal Com essa skill aqui Nível 5 A próxima versão Seria aí A Que eu acho também Ok Que é O build DPS Ou build Controle Que é 1-3-5-1 Ou 1-1-5-3 Você vai ter aí A build controle Legal 1-3-5-1 Ou uma build De dano Razoável 1-1-5-3 Na build anterior Era 11 livros Tá Essa build agora De 1-1-5-3 Ou 1-3-5-1 Você vai gastar 3 livros E vai ter uma restituição De 1 livro e meio Caso você pegue ele No treinamento Se tornando 11 livros e meio No lançamento dele Fazendo o treinamento Então é uma build Até barata Para parar Para pensar Tá E dá para jogar Com 1-5-3 Com outro Estato imperial Que custa 3 E com a 3 Estatus horrível Mas dá para Tentar a sorte Em algum momento Agora Uma build Que eu acho Ok dele Que eu acho Bem legal Da galera Começar a jogar É a build De 16 livros Vai ser 1-5-1-3-5-3 Você vai gastar 16 livros Com uma restituição De 1 livro e meio 14 livros e meio Caso você faça O treinamento Dele Tá certo É uma build Que eu acho Que muitos jogadores Poderão aderir Principalmente para quem Está economizando Livro agora Para outros personagens Mano Gold Ou de algum outro Meta também Que ainda não tem Na conta Então 14 livros e meio Para deixar um Sagsapuri jogável Eu acho Que é bem viável Para você fazer No lançamento dele Tá certo E você vai economizar Livro Já que a gente Pega mais de 20 livros Por mês Ainda vai sobrar livro Para o próximo mês Um meta Que eu acho Que seria legal Aqui É 1-3-5-5 Eu acho Que essa build Assim Que você está Com o personagem Da hora 1-3-5-5 Quantos livros 23 livros Menos 1 e meio 21 livros e meio Eu acho Que essa É a skill Ideal Não Top Do Sagsapuri É 1-3-5-5 Vai ter redução De custo de energia Aqui Vai ter um acertivo status Até o Key Desde que você tenha Uma outra dimensão Para ter um bônus De preferência Para você arriscar Você não vai usar As estratégias Do ataque básico Como citei aqui Para vocês Mas eu acho Que poucos jogadores Vão usar o ataque básico Como já citado A próxima build Agora a gente vai falar Das build de treinamento Para quem pretende Fechar aí Os 11 up skills Da build de treinamento Que são 3 sugestões Aqui Da build de treinamento A primeira É 3-3-5-4 Que é a build Que possivelmente Eu devo utilizar Que dá para utilizar A estratégia aí De ataque básico Principalmente Para quem quer Focar no Outra dimensão Então você usa Um XMM Ataque básico Dá o bônus E depois você usa Aqui a skill 3 dele Você vai ter restituição De todas as skills Então você vai ter 2 livros De restituição Então esse set Aqui de up skill De 22 livros Vai custar 20 livros E você vai ficar Com o dano Bem ok Aqui para o Saga Sapuri Ele poderá acumular Até 9 Hicks Porque aqui Vocês podem ver Que não aumenta O dano Ele só não pode Causar 10 ataques Mas ele não vai Aumentar Não tem diferença No dano É 200% Então Está da hora Aqui nível 4 Saca Eu acho que não Precisa aqui nível 5 Então Essa aqui Eu acho que é uma build Que muitos jogadores Devem utilizar também Para fechar o treinamento Por causa que Eu não sei nem Cara É tipo rodada 5 Para ele dar 10 ataques Né Eu acho Não sei Não Não chegue a testar Ele dando Esse tanto de ataque Numa situação De doar os galáxicos Se vai doar E se acontecer Vai ser poucas vezes Mas obviamente No momento decisivo Numa luta longa Vai fazer uma diferença Aí Mas eu acho que Não faria Tanta diferença Aqui no nível 5 E a outra build De treinamento É que você não Upa o ataque básico E aí você vai Upar duas skills Level 5 E uma level 4 Aí você vai deixar Aqui Com O Saga Imperial Nível 5 1, 5, 5, 4 Já que eu falei Para vocês Que talvez Aqui não faça Tanta diferença Acho que vai ter Muitos jogadores Que podem pegar Essa segunda opção E vai ter a outra Que é 1, 4, 5, 5 Que vai ter aí Jogadores que vão Deixar aqui Nível 5 Mas eu gostei Mais É da versão É da versão 3, 3, 5, 4 Eu acho que você vai Tirar o proveito De várias coisas Do Do nosso amigo Aqui Saga Sapuri Essa última build De treinamento Dos skills 5 E uma nível 4 É 26 livros Menos 2 livros Então você vai gastar 24 livros E aí você vai ficar Com um up skill Boiano aí Na sua conta Né Dele Da build de treinamento E isso É tudo Que eu posso te passar De dicas Para vocês Para o lançamento Do Saga Sapuri Dicas para enfrentar Dicas para Usar E Se você não sabe Qual é a melhor Suggestão de up skill Pô Espero que nesse último tópico Tenha aberto aí A sua mente Então é isso galera Como que vai ficar O seu up skill Aí também Do Saga Sapuri Vai deixando aí Se você for investir nele Se você vai esquipar O porquê que você vai esquipar E Não esqueça de ver o vídeo Do money gold Nos duelos galácticos E também do Saga Sapuri Que eu vou deixar aí Nos cards E amanhã Já vai estar aí O vídeo do Saga Sapuri Versus money gold O que que eu acho De cada um aí Quais são os diferenciais De cada um Para a sua conta Até o próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho